E aí galera, Rafael Reich, Judeu e Guil aqui, nós jogamos hoje o Jornal de Curitiba, o Davi Meruru, ele ficou em segundo, eu fiquei em terceiro com uma lista basicamente igual, basicamente o main deck igual, só o extra e o side, tipo duas capas no outro, e aí ele ficou em segundo, eu fiquei em terceiro, ambos perdemos para o campeão que está gravando o profile, parabéns para o Monzani, eu perdi na primeira rodada para ele, ele perdeu na última, foi bizarro, Então, o deck está muito sólido, esse deck claramente é melhor que o Tiawa, essa é a única verdade que tem aceitável, mas o fato de que esse deck, as coisas estão no meu controle, já são gigantes. É, o deck é muito bom, tipo, jogar basicamente toda vez sem entrar na mesa, assim, não depende de coisa aleatória, não depende de comprar o mínimo que você precisa para jogar, que são dois níveis ou dois que você está jogando. Às vezes é isso, tipo assim, teve um jogo que eu dei Nibiru, normal jogo de Red Trap, Hulk Hulk D.Va e joguei. É, exato, o deck é muito bom começar a jogar e ter muito espaço para a tech, que é muito importante nesse formato, e acho que a gente fez o Metacal Bom para esse torneio, Porque esse torneio Metacal é aleatoriedade, a gente contou o deck, mas se eu não paguei a gente joga na porta. A gente contou, a gente sabia que ia ter muita aleatoriedade, mas ao mesmo tempo a gente sabia que vinham outras oito pessoas de São Paulo, das quais, das oito, tinha tipo assim, cinco sprites, dois Maffmecs e um Tchalo. Aí a gente falou, cara, a gente vai acabar jogando contra esses caras nas rodadas finais do torneio, que pra mim não converteu, o jogo que não teve isso nas primeiras rodadas, inclusive. É, eu não achei que o torneio deu um sprite, então, tipo, algumas das vezes que a gente fez com a minha sprite, tipo, sei lá, que eu vou focar no sprite e eu reditrei, basicamente uso talent pra isso, acabou que, tipo, não foi, não seria o que a gente queria, mas serviu muito bem pra mim o torneio inteiro. Pra mim, sim, pagou super bem, porque eu peguei Tchala, peguei Sprite, Maffmec, Flander Easy, mas a última rodada foi o Marinses, e eu peguei o cara que tinha uma raiz de fobia, mano. Bom, agradecimentos, já era a hora. Monticom.br é a loja mais daora de arcade games do Brasil, link na descrição quanto é o quadro fixado. Agradecimentos ao Boltz aqui, o melhor time do Brasil. Primeiro Boltz, segundo lugar. Que organizou o torneio, é patrocinador do time também, então obrigado a eles. E obrigado, obviamente, também a todos os discípulos, nosso grupo de treino. Acho que é isso, né? Acho que é isso, é. Se tiver esquecido de falar de novo, a gente vai esquecer de alguém. Vamos lá, mostra o seu também. Basicamente é a mesma coisa de Hand Trap, né? 3 blue, 3 set. O Pixies, nessa carta aqui, eu caí contra o Maffmec e o Gnister, e o cara me deu dois games fixos, porque eu não comprei Hand Trap, e os dois Gnister deu a Rival, e eu, mano, Smash outro blue, blue efeito, busca Pixies, Pixies zero face, e o cara perdeu o jogo. É, o Pixies é muito bom pra simplificar a decisão, tipo, às vezes você tem que pensar, pensar, pensar como você acha um bicho grande, você busca o Pixies, facilita a sua vida, eu acho que é esse tipo de carta, e ele faz com que a matchup de Gnister seja basicamente de graça, porque, cara, toda vez o cara faz uma Rival, você se altera ele, tipo, de graça, é muito fácil. Aí ainda na parte de Sprite, 3 starter e 1 smasher, padrão, as pererecas, 3, as divas também. E a gente precisa de divas, porque as pessoas são de Hand Trap, então precisa ter isso, né? E contra o Tjall, é importante você ter a Diva, porque você vai pro Hulk, bastante. Você busca a Hand Trap. Sim. Agora de Consistência. Três Prospertes. Três Prospertes. Aí acho que as três Talents entram aqui. É, é só o seu de Consistência, né? Como a gente falou, as Talents estavam aqui porque a gente sabia que todo o pessoal que tava jogando de Sprite tava virando pra Hand Trap. Eu acho que isso, por exemplo, o formato dos duas semanas atrás tava meio mal posicionado, porque os Sprites tá tudo bodybreaker. Agora que os decks estão voltando pra Hand Trap, a gente pode voltar a colocar as Talents, porque elas ganham muito mais valor. Eu acho que dá pra explicar também da Talents enquanto a gente mostra as Hand Trapes, que são três Ashes, três Ogres, três Veiler, três Nib e três Impermanence. O Talents, por mais que ele seja daqui o que pareia pior, ele é também o que mais faz coisas sozinho. Então se você compra a Hand Trap Talents, ou a Hand Trap diminui o teto de jogada do seu oponente, ou o Talents já é o suficiente sozinho pra quebrar campo, e a Hand Trap na volta, se o seu oponente tentar quebrar o campo de novo, você dá o Talents, dá o Hand Trap e ganha o jogo. Exato. E todas essas opções de Hand Trap foram tipo, ou pra coisa genérica, ou coisa que pareva bem com o Nibiru. A gente tava com o Crow no main, só que o Crow ele não pareia bem com o Nibiru, então a gente trocou ele pelas Talents, que tem uma função dupla, principalmente quando você vai primeiro quando você deck lotar de Hand Trap, porque tinha muito nesse torneio deck lotar de Hand Trap. A gente tinha uma sensação de que o DD Crow, se os caras de Splite sabiam jogar bem com o deck, ele não tomava DD Crow e perdi em hipótese alguma. Contra o Charlo ele é muito bom, mas a gente não imaginou que ia ter muito Charlo aqui. A gente falou, pô, o único Charlo que vai ter é o Mozani, e o cara quer o turno aí, expandindo os dois. Era consciente o risco do Charlo, então eu acho que assim, no geral tá muito sólida essa decisão de deck card, eu gosto de ter muitos Talents. Apesar de ela não parear bem, diretamente, ela não precisa parear bem diretamente pra ser boa, então muito boa. Aí o extra deck, né? O extra deck eu acho que tem uma carta de diferença, né? Acho que sim. Vamos descobrir isso. Os três elfos, os dois gigantes, o Alviraj, o Alviraj, o Hulk, Dark. Dark, eu usei a Aérea, ele usou a Fênix. Eu usei a Fênix, insana, tá? Eu ganhei o jogo no round, eu ganhei múltiplos jogos por causa da Fênix, porque, tipo assim, teve um jogo que simplificadaço contra um Tiala, que eu precisei fazer a Fênix pra estourar um campo de Tiala que ele setou. Aí teve um jogo contra uma Fmex, se não me engano, que eu dei a Fênix pra tirar uma setada. Bom card. É, Aérea eu fiz algumas vezes, fiz mais do que o Dark, porque eu peguei umas coisas muito aleatóricas, eu li Marincis, peguei um deck estranho, então isso acaba aparecendo, mas, tipo, cara, essas cartas são todas boas. Tipo, nesse ataque do Spite tem, tipo, 16 cartas, não, umas 17 cartas que você pode usar no extra, que fica intercalando e cada uma aparece numa situação diferente. Mas, mesmo. Aí, Toddy, Zeus, Downergy. Zeus, Downergy. Cat Shark. Cat Shark, insano. Eu não tenho mais pra vender, não preciso falar nem dessa carta. Cara, o Cat Shark, ele, tipo, quando ele não ACS viu, desde que a gente não tirou do deck, ele ajuda muito a matar, mano, porque o Spite tem o poder de matar. Então, às vezes você dá, tipo, um monte de tração, e você não consegue matar o Cat Shark, que facilita a sua vida, mano. Você mata o cara muito mais fácil. E ele não só faz isso na sua vida, como tem algumas situações, por exemplo, aconteceu um jogo meu contra o Thiago no Round 3, que o jogo significou pra caralho, aí ele colocou uma Calido Heart na mesa, e aí eu não tinha que tirar, a não ser que eu tivesse o Cat Shark, aumentasse o bicho e batesse em cima dela. Contra o Thiago, o Thiago, ele é um deck que eles dão bola muito rápido, então você precisa matar ele rápido. E o Cat Shark ajuda nisso. Inclusive, a gente pode mostrar que a gente não tá usando o Centaurian, né, porque eu tenho um Onibimaru, um card. E o último card é uma Red Jet. A gente não tá usando o Centaurian, foi a ideia do Eric isso, mas o Cat Shark, ele resolve precisamente esse problema, porque quando a matéria dele é água, ele não morre por batalha, o que é útil. Sim. E o Manic King Cat foi absurdo também, tá? Cara, o Manic King Cat eu não fiz nenhuma vez, mas a teoria é que, tipo, cara, muitas vezes você faz o Centaurian só porque é um bicho de 2000 pra bater, só que é um bicho de 2000 que tem um efeito bom, que é basicamente um Gigantic 2. Quando você toma Cherries, ela é muito boa. Que legalmente. Então, é... O Cameraman isso aqui é foda. É, uma card que funciona bem, eu não fiz nenhuma vez também, o Heid fez algumas, mas... Mano, fiz múltiplas vezes. Agora, no site de padrão. A gente tem a teoria de que o Heid é o melhor arquetipo da história do Yu-Gi-Oh, porque tem o Sprite Heid, o Heid Resonei e o Heid Reboot, e esse arquetipo é broken pra caralho. O 3 Summon Limit. Eu também fui com isso aqui. E o nosso site com o Pancra Tops. Aí o nosso site é diferente, tipo, 5 cartas são essas 5 aqui. 5 cartas, na verdade. Tem a Smash que a gente repete. Eu usei mais alt pra Becru direto, que são essas 3 Sporn e a Duster, o que o Last Man pra mim foi incrível, porque eu joguei um monte de Tribal Gage, e tudo isso aqui foi bom, cara, tudo isso aqui foi bom. Essa é uma Belly. Quando eu comprei ela, que é o top of Mac que eu ganhei o jogo, então, insano, o One-Off fica crazy. O Evil-N-Match, eu confesso que eu não tenho o Lighting Storm, o que facilita a decisão, porque ele é pobre. Mas o Evil-N-Match, ele é muito bom contra o T'Ala. E aí eu gosto muito do Evil-N-Match contra o T'Ala, acho que ele tinha um valor gigantesco com essa match-up, e aí eu preferi ele do que o Lighting Storm, porque eu acho que o Lighting Storm não tira tanto valor assim agora contra o T'Ala, quanto o Evil-N-Tira. E aí a decisão final, isso foi uma coisa de última hora, inclusive. Eu pensei, ou era isso, ou era o Heart of the Buster. Eu preferi jogar com a terceira Smashers, porque neste deck em específico, eu estava com um pouquinho de medo dos meus padrões de set deck contra algumas matches, tais quais o Muff-Mack que a gente sabia que era muito popular. Contra o Muff-Mack, a gente indo primeiro, eu indo primeiro pelo menos, eu precisava tirar as Ogres, e eu não gosto das matches match-up. Eu acho que ela performa muito mal. E aí, pô, pra entrar cards, cara, fica faltando o terceiro card, quem entra três velhos, suma um limite, a quinta é Smashers, e o Harp's Feather cagava esse padrão de set deck. E aí eu preferi colocar a Smashers, além de ser um out buscável, pra Magic Mine, que não toma fio de BR, essas coisas da vida, é útil. Funciona. Cara, eu achei o deck muito bom, eu acho que eu performei muito bem no torneio. Uma coisa que o Paulo fala, que ele gosta de analisar a performance no lugar de resultado, eu acho que eu cometi pouquíssimas misplays, acho que o único misplay que eu cometi foi num game que não importava, que foi na final, contra o Monzani, acho que não importava muito a misplay, o resto do jogo eu acho que muito direitinho, então eu tô feliz com o deck, tô feliz com o resultado. Eu acho que a minha performance não foi tão boa quanto poderia, eu dei alguns pequenos moles, tipo, de posição de carta, tipo, de zona das cartas mesmo, mas, ademais, cara, todas as situações que estavam difíceis, eu acho que eu consegui resolver. Os moles que eu dei foi tipo, putz, mano, coloquei a carta na zona errada. Então, eu me perdoa por isso. Não dá pra ir oito rodadas, não? Oito, sete? É, sete rodadas. Sete rodadas, eu tenho errado duas vezes a zona de cartas, não me sinto tão mal assim por isso. Eu tô muito feliz com o deck, cara, de... 3 United True Game, nove dias basicamente, fiz o top 4 em 2, e top 16 no outro, então, o deck tá formando bem, eu tô feliz com isso, e, é, mano, estamos somando o deck para o Mundial, e vamos que vamos. Mas que vamos, eu tô com 70 agora, né, e você? Acho que eu tô agora com 28. Uma hora você me alcança, meu Deus. Bom, galera, é isso, valeu, dá o like, se inscreve aí, muito obrigado, valeu.